Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é quarta-feira de cinzas. Estou... Tomei banho, lavei meu cabelo. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, muita coisa mesmo. E... Desse carnaval, né? Nossa, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. E eu vou agora fazer aquilo que eu sempre faço. Pintei minha unha, ó. Com esse esmalte aqui. Esse aqui é o da... Aqui. Aqui, ó. Ultra Glitter. Pink Maravilha. Gente, esse esmalte é maravilhoso. Maravilhoso. E daí eu vou limpar minha pele. Porque eu praticamente usei maquiagem todos os dias de carnaval. Mas eu não fui. Tipo, não saí bloquinho de rua, sabe? Uhum. E daí... Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Peguei minha bota. Vou cozinhar. Tô cozinhando pros cachorros. Porque a ração acabou e eu quero... Pelo menos até o dia 1, que é o dia que eu compro a ração. Poderia comprar antes? Poderia. Mas pelo menos até o dia 1, que é o dia que eu compro. Eu quero... Fazer uma alimentação... Não sei se 5 dias, né? Uma alimentação natural pra eles. Mas lógico que eu pesquiso item por item pra saber o que eles podem comer, sabe? Não pode dar qualquer coisa pra cachorro, não. Comprei uns vestidos daqui. Já usei um. Comprei ontem, já usei. É... O que eu vou fazer agora? Passar o protetor. Esqueci. Protetor não, né? Hidratante. E vou esquentar. Vou cozinhar. Depois eu venho pra cá e mostrar as coisas pra vocês. Peguei minha bota e deixei uma bolsa lá no... E, gente... Eu ia mudar a alça da minha bolsa da Versace. Mas assim, eu peguei numa promoção. Ela por 90 reais. E daí... Lá, o cara que conserta a bolsa quis trocar a alça dela por 25. Aí eu não quis, não. Aí eu comprei uma da Enig. Eu fui lá em Jarinu. Ontem... Tipo... O final de semana foi corrido. Apesar de não ter pulado o carnaval. Foi bem corrido. E... Nossa, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Que eu comprei. Protetor solar, né? Porque... Ok. Então, eu também pretendo gravar um vídeo hoje. Vamos ver. Porque... O vídeo é acabado. Tem bastante coisa. Nossa, gente. Tem muita coisa que eu comprei. Muita coisa mesmo. Comprei uma postiça que tava na promoção. Lá na R$1,99. Tava por... Cinco minhas postiças da Impala por R$1,00. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, ó. Aí dá pra brincar um pouco, né? Cadê? Tem rosa, transparente. E foi R$1,00. R$1,00. Aqui, ó. É isso. Tem um sacão também que eu recebi lá da Maria Luísa. E... Vou mostrar pra vocês também. Vou dar uma organizada aqui nas coisas de hoje. Hoje meio que volta na rotina, né? Tomar meu remédio. E é isso que eu vou fazer hoje. Vamos por partes. A bagunça que tá aqui. Ai, eu ganhei algumas coisas. Então vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vou mostrar por partes. Porque tem muita coisa nova. E eu ganhei algumas coisas aqui. E vamos lá. Gente, tá faltando um... Um negócio. Ah, eu guardei. É... Eu ganhei esse esmalte. Da... Ai. Que é esse que eu tô usando. Pera aí. Que eu tô com a mão só. Eu não consigo focar. Esse aqui que eu tô usando, ó. De glitter. Da Nath. Que é maravilhoso. Muito bonito. Ai, ganhei esse aqui. Deixa eu ir ali. Pera aí. Ganhei esse aqui. Da Nath também. Que é o Lavenha Noiva. Edição limitada. Por causa do glitter. Gente, ele é muito cheio de glitter. Muito. Deixa eu tentar tirar minha mão aqui. Porque daí eu consigo focar. Pronto, ó. Ele é muito cheio de glitter. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu tentar focar aqui no glitter. Não consigo. Ele é muito lindo. Vai ser o próximo que eu vou pintar. Então, esse aqui. Da Nath. Ai, ganhei esse da Essence. Que é lindíssimo. Essa cor aqui. Ó. Esse aqui é o... Hora do Sim. Hashtag Hora do Sim. Esse aqui é o Pink Maravilha. Eu já tenho alguns desse aqui. E ele é lindo. Esse aqui é o... Deixa eu ver se tem nome. 32 City of Stars. Será que eu consigo focar? Aqui, ó. E esse aqui lindo. Da Essence. Daí. Tem esse da Anna Rickman. Que a embalagem é linda também. Esse aqui é o Rosa Rosé. Lindo. Esse da Vult. Que é o hipoalergênico. É preda... Preda. Pedra ametista. E... Essa é a cor dele. Eu acho. É pedra ametista. Deixa eu ver se essa é a cor. Coleção Energia das Pedras. É. Pedra ametista. Ganhei esse da Anitta. Que é... Que é... Esse aqui é o Koala. Cremoso. E com poazinho. Tem uns poazinhos aqui dentro. Aí tem mais. Esse da Dairos. Que é o suco de tomate. É um vegano. E esses três da Latica. Gente, essa embalagem é maravilhosa. Nossa, muito linda. Esse aqui, ele é o Pinanjoy, eu acho. Que essa é a cor. Pinanjoy. Aí tem esse, que a cor é linda. Dourado, gente. Maravilhoso. Sofrer. E esse aqui, que é o Merlot. Merlot. Que é lindo também. Ó, lindo. E daí ganhei mais desses dois Lip Butter. Eu tenho um da NYX. Esse aqui é, tipo, o da Vult, né? O mais clarinho, o mais escuro. Lindo. Esses dois, é, tipo, é, é como se fosse um, aquele da Bruna Tavares, sabe? Aqui é o batom com glitter. Mas eu acho que dá pra, dá pra passar no olho. Ele é lindo. Vamos ver esses dois da Vult. E por último, esse aqui, que é da Vult também, que é um glitter pra rosto e corpo. Eu usei ele no Carnaval no olho. E daí eu peguei outro, quer dizer, eu ganhei outro igual, que tá aqui guardado. E esse aqui, vou usar muito, né? Que ele deixa só uns brilhinhos no olho. Ficar lindo, lindo, lindo. E foi isso, gente. Foi isso. Ui! Isso aqui eu tenho que guardar. Aí tem mais esses vestidos que tá aqui atrás de mim. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Tem essa sacola de maquiagem também, ó. Que eu ganhei. Tem essa sacola de coisas que eu... De unhas que eu falei pra vocês que eu comprei. Lá não a 99. Tava, tipo, muito baratinho. Tava 5 por 1 real. 5 pacotes desse. Então, eu comprei. Vale a pena. E tem muita coisa pra eu arrumar aqui ainda, organizar. Aí, a bota, gente. Deixa eu pegar a bota que tá lá no... Deixa eu... Meu celular, eu não sei se ele bugou ou não. Mas é que ele tava com... É... Colou... Ai... Colou... Colou o que, gente? Colou o chiclete na tela do meu celular. Olha quem tá aqui. Essa bota aqui, ó. Que eu comprei lá no brechó. Por 2 reais. Deixa eu mostrar ela melhor pra vocês. Ó, essa aqui. E daí, eu levei lá no cara pra colocar essas... Aqui, ó. Pra colocar esses negocinho aqui, tá? Esse suportezinho. E... Eu paguei 2 reais nessa bota. 2 reais. Ela é da... Deixa eu ver se é o nome aqui dentro. Ramarinho. Aqui. Ó, da Ramarinho. E eu paguei 2 reais. Mas, na verdade, eu paguei 10 pra consertar ela aqui, né? Então, foi 12 reais essa bota. Engraçado. Parece que tá novinha. Nossa. Eu nem tinha visto embaixo. Ó. Parece que tá novinha. Gente, eu acho que nunca foi usada essa bota, não. Era pra... Eu pedi só pra colocar esse negocinho aqui. Enfim. Também chegou... Isso aqui, ó. Que tá aqui. O controle novo. Que o controle do Playstation que eu tava usando era esse. E daí, chegou o novo. Que é um rosé gold. Com meio rosinha bebê aqui atrás. E... Maravilhoso, né? Estou jogando muito. Mas, agora, eu vou descer na cozinha. Pra fazer o feijão. Deixar fazendo lá. Esses dois aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Deixa eu guardar essa bota. Lá no closet. Comprei também três vestidos e uma bolsa. Lá da Eneg. Lá da loja de Jarinu. Que é muito... Já gravei falando pra vocês. Usei esse aqui já ontem. Aí, eu comprei esse aqui. E tem um mais longuinho, assim. Meio senhorinha. Mas, eu gosto. E foi, tipo, 17 reais cada um. Mas, depois, eu mostro direitinho. E essa bolsa. Que foi 30 reais, tá? Da Eneg. Ela tava com esse defeito aqui. Eu deixei ela pendurada aqui. Porque eu... Ela tava saindo a cor. Daí, eu pintei aqui embaixo. Com esmalte. Pra ficar a corzinha. Ai. E ela é assim. Foi 30 reais. Tava precisando de bolsa. E mandei uma bolsa lá pra consertar também. Ó a bagunça que tá aqui. Precisa arrumar isso aqui depois. Comprei também, ó. Tá tudo bagunçado. Isso aqui. E dois suportes pra... Saboneteiras. Duas saboneteiras. Isso aqui que é pra colocar escova. Pasta de dente. Essas coisas. Aí, eu comprei. Porque, às vezes, eu preciso. E eu vou descer. Tá? Vou descer. É. Ontem, quando eu cheguei, eu passei aspirador na casa, né? E... E acho que meu carregador tá ali embaixo. Eu vou agora... A casa já tava meio arrumada, assim, no carnaval. Porque eu passei sexta, sábado e domingo fora. Voltei no domingo. Eu achei que estaria um chiqueiro. Mas tava de boa. E... E... E é isso. Vou agora fazer o feijão. Gente... Estou... Tipo... Toda... Depois que eu... Nossa, eu tô toda errada. Toda errada hoje. Mas amanhã eu vou... Secar esse cabelo, né? Eu deixei secar naturalmente ali antes. E daí... Meu cabelo é assim, ó. Aqui, ó. Ui! Ele é, tipo... Meio liso aqui em cima. E daí vai ondulando. Tá vendo? Vai virando cacho. E eu passo chapinha uma vez na semana. E daí... E daí... O que é que eu vou falar pra vocês? Eu... Preciso aqui arrumar um local. Pra colocar... Fica aí. Um pouquinho aí. Pra colocar o... Os meus esmaltes novos. Gente, esse esmalte é muito bom. Dessa coleção da Nath, sabe? Ultra glitter. Nossa, é muito lindo. E eu tô louca pra usar esse aqui. É o... Linha noiva. Nossa, ele é muito lindo, esse esmalte. Esse... Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Ó, esse... E esse... Ai, gente. Tô apaixonada por esses esmaltes. Sério. São muito lindos. E daí... Eu usei, gente. Tô usando essa base da Clinique. Aquela lá que eu paguei R$16. Como corretivo. Tá dando super certo. E ela cobre muito, muito mesmo. Quando eu não quero usar base. Aí eu passo ela. Só. Como corretivo, sabe? E dá super certo. Então... Esse aqui da MAC. Eu tenho dois. Eu preciso usar mais. Porque eu esqueço de usar. Deu até uma... Tem que dar até uma misturada. Eu esqueço de usar. Esse aqui é... Tipo, um bálsamo pra você passar antes da base. Ele fica meio escuro. Mais ou menos do tom da minha pele. Assim, mais ou menos. Quase nada. Vou ligar essa luz aqui, né? Pra ficar melhor pra vocês me enxergarem. Eu vou mostrar agora. Já que hoje eu não mostrei quase nada. Tipo, do que eu fiz, né? Porque eu realmente não fiz quase nada. Eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro daquela sacolona de maquiagem. Que eu ganhei, tá? Tirando esses esmaltes. Tem muita coisa. Então o vídeo vai demorar. Eu vou mostrar um por um. Mas hoje eu vou separando algumas coisas aqui, sabe? Ó. Vou deixar esse paninho aqui. Porque tem um negócio que tá aberto. Tá quebrado. Ó. Esse pó da Max Love, por exemplo. Tá quebrado. Ele é a cor mais escura. Mas eu gosto de usar pra fazer contorno, tá? Aí tem o quê? Essa máscara da Dylos. Ela é tipo provador. Mas ela tá funcionando. Ela tem esse aplicador. Tipo, parecido com o da Boca Rosa. Eu tenho a da... Essa aqui da Zanf. Que ela é... Zanf não. Da Arc. Que ela é muito parecida com a da Boca Rosa, tá? Essa aqui. Cílios postiços. E ela é muito parecida, ó. O aplicador nesse mesmo estilinho. Ó. Esse aqui é da Zanf. Não. Esse aqui é da Dylos. Esse mais seco. E o outro é da Arc, ó. Mesma coisa, gente. Tá vendo? A mesma coisa. Ih, será que eu... Ah. Coloquei no lugar certo. E daí... É... Eu vou colocar de Luido. Também tem isso aqui. Que é um... Glaze Shampoo Pre-Coloração para Sobrancelha. Não sei. Porque a Ulisa mandou isso. Mas... Sei lá. Vou querer passar também. Esse blush da Arc. Também é maravilhoso. Muito... Da Zanf. Maravilhoso. Ele é tipo mais... É... Castanho, né? Que tá falando. Aí tem essa base da Max Love. É... Vamos lá. Tem outra máscara para estilho. Essa aqui da Dylos. É extra longo e curvado. Esse é o tipo de máscara que eu amo. Que é bem fininho. Então, eu vou usar muito esse aplicador. Tem mais o quê? Outro pó da Max Love. Esse aqui é igual o meu. Com 26. Light. E o meu já tava. O meu todo estraçalhado. E eu já vou guardar ele aqui. Porque... É uma coisa que eu uso. Aí tem outra máscara aqui, ó. Da Zanf. Esse aqui é ultra volume. Máscara de cílios preto. Vamos ver. Ah, esse aqui é tipo igual aquela. Tem a série das fininhas. Mas é maior o aplicador. Então, vou guardar também. Aí tem mais blush. O resto é só o batom. Tem até um corretivo da Dylos. Babado. Ó, esse blush aqui. Rosa antigo. Da Zanf. Blush é uma coisa que demora pra acabar, né? Esse aqui eu amo. Que é um pó matificante corretivo. Eu tenho um aqui, ó. Eu já acabei com um desse. Aí eu tenho esse aqui da Zanf. Ele é muito maravilhoso. Eu amo esse aqui. Muito bom. Vou até deixar ele aqui em cima já. Tem vários. Isso aqui, gente. É uma sacola gigante. Então, eu vou mostrar só o que tem muito interessante. Essa máscara é da Louis Ansi. Que tá meio velhinha. Mas o aplicador é mara também. Tem uns esmaltes. Ó, da Top Beauty. Tem paleta de corretivos da Zanf. Ó. Também coloridos. Eu não uso muito corretivo colorido. Tem mais máscara. Essa aqui é da Zanf. De volume. Eu acho que eu tenho uma. Eu tenho uma dessa aqui. Tá até por aqui. Que eu tô usando. Aí tem mais o quê? Esse quartetinho da Dylos. De sombras. Vou abrir. Esse aqui eu vou abrir. Pra gente ver qual é que é. Ó. Esse aqui de sombra. Sombra. E esse aqui é o... Não fala. É o 10. Acho que é o 10. Aqui, ó. Tão de verde e opaco. Bem bonilto. Já vou colocar aqui. Aí o resto, gente. Ah, tem esse aqui que eu amo. É um lápis retrátil. Cajal preto. Da... É... Isso aqui é da Hitz. Eu não tenho esse. Mas eu tenho um outro que ela colocou aqui. Que é esse aqui, ó. Que é pra... Passar. Aqui é a base da linha da V. Eu uso muito esse aqui. Eu sempre falo que ele é o... Pra mim é o melhor. Esse lápis aqui. Um lápis iluminador jumbo. E eu gosto muito dele. E daí ela mandou esse aqui. Que é o da... Da Hitz. Eu tenho outro. Que é um... Um vermelho. Deixa eu ver se eu acho que... Deve estar aqui. Ó. Esse aqui é da embalagem vermelha. Também da expressão facial. E ele mandou... Ela mandou esse aqui. Que é da Mulher Maravilha. Mas tem esse da expressão facial. Que eu uso super também. Tá bem usadinho. Eu uso como delineador, tá? Eu não uso na linha d'água, não. Mas é um lápis muito bom. Muito bom mesmo. Aí, vamos lá. Tem... É... Beber água. Quero mostrar o negócio da Dylos. Tem... Esse aqui... Tem um milhão de batons e um milhão de esmaltes. Esse aqui, ó. Eu posso. Nossa, parece com esse. Da Top Beauty. Eu já vou guardá-lo na caixinha. Que eu tenho alguns da Top Beauty já. Aí, tem esse aqui da Max Love. O Essence. Essence. Nossa, eu não lembro dessa cor, não. Tem esse da Dylos. É babado. Mas eu abri um. Então, eu não vou abrir esse aqui. Mas ele é um... Ah, gente. Tem muita coisa. Olha, esmalte. Da Top Beauty. Tem... Aqui, ó. O negócio da Ritz. Da expressão facial. Tem muitos batons da Zanf. Ó. Vou mostrar pra vocês. Que tem muita coisa. Esse batom da Dylos é o mate. E a cor dele é linda. Ó. Tem muita coisa aqui dentro. Essa cola é gigante. E tem muito batom. Muito batom mesmo. Então... Eu vou separar. Vai ser lançada hoje aqui. E... Assim. Eu vou terminar esse vídeo agora. Porque ele já tá gigante. E... Amanhã eu mostro umas coisas pra vocês. Como foi o carnaval. Olha, gente. Esse esmalte é muito lindo. Muito lindo mesmo. É. Esse aqui. Da Nath. Ultra glitter. Eu amo esses esmaltes da Nath. De glitter. Eles são maravilhosos. Meu Deus do céu. Tá apaixonada. Eu quero passar depois desse aqui. Acho que esse aqui vai ficar lindo. E é uma edição limitada. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou passar a noite aqui arrumando essas coisas. Daí amanhã eu mostro pra vocês. Tudo certinho. Ah, vou falar sobre isso aqui da Vult. Que é um glitter. Rosto e corpo. É pra parecer com o da... É... Aquele lá. Esqueci. Ele é bonito. Ó. Ele realmente fica bonito. Fica lindo. Só tive um pouco de dificuldade pra espalhar. Ainda tô aprendendo a usar. Vou ver se eu vejo algumas resenhas agora. Pra aprender a usar ele, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog muito louco. Amanhã eu já vou gravar o vídeo de acabados. Que a sacola está cheiona. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.